Instrumento Instrument Inteligência Intelligence Intenção Intention Intérprete Interpreter Introdução Introduction Invasão Invasion Inveja Envy Inverno Winter Yogurte Yogurt Irmão Brother Jardim Garden Jaula Cage Jeito Way Joelho Jogo Game Joia Jewel Jornal Newspaper Juramento Oath Juventude Youth Lábio Lip Laboratório Laboratory Lacre Seal Lado Side Lagarto Lizard Lança-chamas Flamethrower Lanchonete Lanchonete Snack bar Lar Home Lasanha Lasanha Laudo Report Court Lay Law Leilão Auction Leitura Reading Lentidão Slowness Lesão Lesion Letra Letter Leucemia Leukemia Libélula Libélula Dragonfly Liquor Liquor Limite Limit Linha Line Livraria Bookstore Lixo Trash Lobo Wolf Loção Lotion Locomotiva Locomotive Lógica Logic Logotipo Logo Loja Store Loteria Lottery Louva a Deus Praying Mantis Lua de Mel Honeymoon Lugar Place Luta Fight Macaco Monkey Mãe Mother Mafia Mafia Magia Magic Mágica Magic Majestade Majesty Mala Suitcase Maldição Curse Mansão Mansion Máquina Machine Mar Sea Maratona Marathon Março March Marmore Marble Marte Mars Masculinidade Masculinity Matemática Mathematics Mato Bush Máximo Maximum Mecânica Mechanics Medicina Medicine Médico Doctor Meia Half Melodia Melody Menopausa Menopause Menosprezo Menosprezo Contempt Mercenário Mercenary Merit Merit Metabolismo Metabolism Metade Half Meteorito Meteorite Metodo Method Metodologia Micróbio 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 Migalha Crumb Milênio Millennium Milímetro 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 Militar Militar Military Minério Ore Miragem Mirage Miséria Misery Missa Mass Mistura Mixture Mito Myth Mitologia Mythology Moça Girl Mola Spring Molho Sauce Molusco Mollusk Monarquia Monarchy Monge Monk Monumento Monument Motorista Driver Mulher Woman Multidão Crowd Muralha Wall Musculação Body Biting Namorada Girlfriend Namorado Boyfriend Narração Narration Nature Nature Navalha Razor Necessidade Need Negociação Negotiation Negócio Business Nervosismo Nervousness Neto Grandson Nível Level Nobreza Nobility Knockout Knockout Nojo Disgust Nome Name Novel Novel Novembro Novembro Núcleo Core Obediência Obedience Observatório Observatory Ocasião Occasion Óculos Glasses Ofensa Offense Óleo Oil Olfato Smell Olho Eye Omelete Omelete Opção Option Operação Operation Oposição Opposition Ótica Optics Oração Prayer Orelha Hear Organização Organization Orgão Organ Orquídea Orchid Ovelha Ovelha Sheep Oxigênio Oxygen Paciência Patience Padaria Bakery Padeiro Baker Padrão Standard Pagamento Payment Pai Father Palácio Palace Palavrão Swear word Palhaço Clown Pânico Panic Pano Cloth Paper Paper Parabéns Congratulations Para a brisa Windshield Parafuso Screw Parágrafo Paragraph Para a lama Fender Paraquedas Parachute Paraquedista Parachutist Parte Part Passageiro Passenger Pato Duck Patrão Boss Patrulha Patrol Pavão Peacock Paz Peace Pedágio Toll Pele Skin Pendência Pendency Pensamento Thought Pepita Nugget Percentagem Percentage Perfil Profile Perfume Perfume Pergunta Question Permissão Permission Perna Leg Personagem Character Personalidade Personality Peruca Wig Person Person Pílula Pill Pimenta Pepper Pincel Brush Pintura Painting Painting Pipa Kite Piscina Pool Plagio Plagiarism Planeta Planet Plateia Audience Pneu Tire Pó Dust Pobre Poeira Dust Poeta Poet Pólen Polen Político Político Poltrona Armchair Pomada Pomada Pomba Pomba Dove Pombo Pigeon Pontuação Punctuation População Population Porco Pig Porta Door Positivo Positive Possessão Possession Precipitação Precipitation Precisão Precision Preferência Preferência Prestígio Prestige Presunto Ham Pretensão Pretension Profecia Prophecy Professor Teacher Profissão Profession Profundeza Depth Progressão Progression Progresso Progress Projeção Projection Projeto Project Pronto-socorro Emergency room Pronúncia Pronunciation Propina Proporção Proportion Proteção Protection Proteína Protein Protocolo Protocol Prova Prova Proof Psicologia Psychology Psiquiatra Psychiatrist Pulga Flea Pulmão Lung Pulso Pulse Pureza Purity Qualidade Quality 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 Queda Fall Queijo Cheese Querosene Kerosene Quiabo Okra Quinta-feira Thursday Quintal Yard Rabo Tail Rádio Radio Rapaz Boy Rapidez Speed Raridade Rarity Razão Reason Reação Reaction Realidade Reality Rebelde Rebel Rebel Rebeldia Rebellion Reciclagem Recycling Recompensa Reward Recruta Recruit Refém Hostage Refletor Reflector Reflexão Reflection Refugio Refuge Régua Ruler Rei King Relâmpago Lightning Relatório Report Relevância Relevance Relojoaria Watchmaking Remo Rowing Reprodução Reproduction Reprovação Disapproval Reptile Reptile Requisito Requirement Respiração Breathing Responsabilidade Responsibility Ressurreição Resurrection Restrição Restriction Resultado Result Resumo Summary Retrato Portrait Revelação Revelação Revelation Revista Magazine Revolta Revolta Revolte Rico Rich Risada Laughter Robô Robot Rocha Rock Roda Wheel Rodeio Rodeo Roleta Roulette Romance 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 Rosto Face Roubo Deft Sabão Soap Sabedoria Wisdom Sábio Wise Sabonete Soap Sabor Flavor Sacrificio Sacrifice Saia Skirt Saída Exit Sal Salt Saldo Balance Salmão Salmon Salsicha Sausage Sangue Blood Sapo Frog Sarcasmo Sarcasm Sarcófago Sarcófago Sarcófagos Sardinha Sardine Sargento Sargent Satellite Satellite Satisfação Satisfaction Saturno Saturn Saudade Longing Saúde Health Savana 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 Século Century Sedução Seduction Seiva Sap Seleção Selection Celo Seal Selva Jungle Semana Week Senado Senado Senador Senator Senha Password Senhor Sir Sensualidade Sensuality Sepultura Grave Sereia Mermaid Sermão Sermon Serviço Service Seta Arrow Sigilo Secrecy Sigla Acronym Signo Sign Silêncio Silence Símbolo Symbol Simplicidade Simplicity Simulação Simulation Sina Fate Síndrome Syndrome Sino Bill Sinopse Sinopsis Sirene Siren Soberania Sovereignty Sobrancelha Eyebrow Sobrevivente Survivor Sociologia Sociology Socorro Help Sol Sol Sun Sound Sound Sombra Shadow Sorriso Smile Sorvete Ice Cream Sossego Quiet Substituto Substitute Suburb 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 Sucessão Succession Succession Success Suco Juice Sudeste Southeast Suggestão Suggestion Suicida Suicidal Suicidio Suicide Sujeira Dirt Sul South Sumiço Disappearance Superaquecimento Overheating Superstição Superstition Surdez Deafness Suspeita Suspicion Tabela Table Tabuleiro Board Talco Talcum Powder Talento Talent Talher Cutlery Tamanho Size Tangerina Tangerine Tanque Tank Tarefa Task Tarifa Tariff Tartaruga Turtle Tática Tactics Tattoo Armadillo Teatro Theater Teclado Keyboard Tela Screen Telecomunicação Telecomunication Telephone Telephone Telefonema Phone call Telescópio Telescope Telhado Roof Tema Theme Temperatura Temperature Tempestade Storm Tendência Trend Tentação Temptation Termo Term Term Termômetro 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 Terra Earth Tesoura Scissors Teto Roof Text Text Tigela Bowl Tigre Tiger Tijolo Brick Tinta Ink Tiroteio Shooting Título Tidal Toalha Towel Tomate Tomato Tontura Dizziness Torcicolo Torticalis Torta Pie Tortura Torture Touro Bull Tragédia Tragedy Transição Transition Tratamento Treatment Travesseiro Pillow Treino Training Tren Train Tremor Tremor Trevo Clover Triângulo Triangle Trigo Wheat Trilha Trail Trio 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 Tripulação Crew Troféu Trophy Tronco Trunk Trovão Thunder Trovoada Thunderstorm Tubarão Shark Tuberculose Tuberculosis Tucano Toucan Túmulo Tomb Túnel Tunnel Turbina Turbine Uivo Hull Unha Unicórnio Unicorn Universidade University University Urso Bear Uva Grape Vaca Cow Vacina Vaccine Vagalume Firefly Vagem Pod Vampiro Vampire Vantagem Advantage Varanda Balcony Varejo Retail Variedade Variety Vaselina Vaseline Vasilha Vessel Vela Candle Venda Sale Veneno Poison Ventilação Ventilation Vento Wind Verdade Truth Vergonha Shame Versão Version Vertigem Vertigo Vestiário Locker Room Veterinário Veterinarian Viagem Trip Vidro Glass Vingança Revenge Vinhedo Vineyard Vinho Wine Vírgula Cama Virtude Virtue Virus Visão Visão Visita 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 Visualização View Vôlei Volleyball Voo Flight Voto Vote Voz Voice Chess Chess Xarope Syrup Zebra Zebra Zelador Janitor Abalo Shake Abdução Abduction Abóbora Pumpkin Abobrinha Zucchini Abril April Abundância Abundance Abuso Abuse Açafrão Açafrão Saffrão Aceno Wave Assento Accent Acerto Acerto Acesso Access Acomodação Accomodation Acrobata Acrobat Açucareiro Sugar Bowl Adição Addition Adivinhação Divination Administração 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 Admiração Admiration Adoçante Sweetener Adoção Adoption Adolescente Adolescent Adrenalina Adrenalina Adrenaline Adubo Fertilizer Adulterio Adultery Adversário Adversary Advertência Warning Advocacia Advocacy Aeronáutica Aeronautics Afetividade Affection 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 Afinidade Affinity Afogamento Drowning Agasalho Coat Agiota Lone Shark Agitação Agitation Agonia Agonia Agony Agosto August Agressão Agression Agricultura Agriculture Agua Water Agulha Needle Albergue Hostel Album Album Alce Alce Moose Alergia Alergy Alfândega Customs Alho Garlic Alicate Pliers Alimentação Food Alívio Relief Almanac Almanac Almirante Admiral Almôndega Meatball Alpinismo Mountaineering Alternativa Alternative Aluguel Rent Alvo Target Ambição Ambition Ambulância Ambulance Ambulance Ameaça Threat Amor Love Amostra Sample Ampolheta Hourglass Amuleto Amulet Anabolizante Anabolic Análise Análise Análisis Dwarf Dwarf Anatomia Anatomy Ancestral 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 Angústia Anguish Antibraço Forearm Antidepressivo Antidepressant Antipatia Antipathy Anuidade Anuidade Annuity Aparência Appearance Aplicativo Application Apologia Apology Aposentadoria Retirement Aprendizado Apprenticeship Apresentação Presentation Arbitragem Arbitration Arbitration Área Area Aristocracia Aristocracy Arqueiro Archer Artéria Artery Artista Artist Aspect Aspect Assembleia Assembleia Assembly Assobio Whistle Atenção Attention Ateu Atheist Atleta Athlete Atmosfera Atmosphere Atraso Delay Atriz Actress Avó Grandmother Grandmother Avô Grandfather Bacalhau Cod Bactéria Bacterium Bafômetro Breathalyzer Bagageiro Bagageiro Rack Bagagem Luggage Bala Bullet Balão Baloon Balconista Clerk Balde Bucket Banho Bath Barba Beard Barbeador Shaver Barbeiro Barber Barril Barrel Barulho Barulho Batata Potato Batismo Baptism Batom Lipstick Bebida Drink Berço Cradle Beterraba Beet Bexiga Bladder Bíblia Bible Biblioteca Library Bibliotecário Librarian Bijuteria Bijuteria Jewelry Bilhar Billiard Bilheteria Box office Biscoito Cookie Bispo Bishop Bloco Block Blusa Blouse Bochecha Cheek Bola Bola Bolacha Cookie Bolo Cake Bomba Bomb Bondade Kindness Bônus Bonus Boxe Boxing Boxeador Boxer Boxer Brinco Earring Brisa Breeze Brócolis Brócolis Brócoli Brutalidade Brutality Budismo Budismo Búfalo 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 Búquê Bokeh Burguesia Burguesia Bourgeoisie Burocracia Bureaucracy Cabeça Head Cabeleireira Hairdresser Cabeleireiro Hairdresser Cabelo Hair Cachecol Cachorro Cachorro Quente Hot Dog Cadeia Cadeia Cadeira 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 Cachorro Cachorro Calcinha Calculadora Calendário Calúnia Camada Camarão Caminhão Camisa Camomila Campo Cana-de-açúcar Canção Candidato Caneta Canguru Cantor Singer Capim Grass Capitalismo Capitalism Caráter Character Caravela Carboidrato Carbohydrate Carência Lack Lack Carne Meat Carrapato Tick Carruagem Carriage Carta Letter Cartão Card Cartucho Cartridge Caso Caso Case Catálogo Catalog Categoria Category Cativeiro Captivity Catolicismo Catholicism Católico Catholic Causa Causa Cavalo Horse Cavalo Marinho Seahorse Caverna Cave Censura Censura Censorship Ceremonia Ceremony Certeza Certainty Céu Sky Chá Chá Chaminé Chimney Chão Floor Charada Charade Chave Key Chifre Horn Chimpanzee Churrasco Barbecue Chuveiro Chuveiro Chouwer Ciclo Cycle Cidade City Ciência Science Cigarro Cigarette Circo Circus Círculo Circle Cirurgia Surgery Cisne Swan Ciúme Jealousy Clareza Clarity Classificação Classification Clipe Clip Clone Clone Clorofila Clorofila Clorofil Clube Club Cobaia Guinea pig Cobre Cobre Copper Coceira Coceira Itch Cofre Safe Colchão Mattress Coleção Collection Colesterol Colesterol Colheita Harvest Colírio Colírio Eye drops Coliseu Coliseum Comitê Comitê Composição Composition Computador Computer Conclusão Conclusion Concorrência Competition Confronto Confronto Confrontation Confusão Confusion Conquista Conquest Conservação Conservation Conta Account Continente Continet Contrabando Smuggling Contrato Contrato Contract Controversia Controversy Convite Invitation Cópia Copy Coroa Crown Coronel Coronel Colonel Corpo Body Corrente Chain Corvo Crow Covardia Cowardice Cozinheira Cook Crânio Skull Crédito Credit Creme Cream Crystal 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 Crónica Chronicle Cruz Cross Cult Cult Culture Dança Dance Dano Damage Decoração Decoration Dedo Finger Defeito Defect Defesa Defense Degrau Step Delícia Delight Delirio Delirium Democrata Democrat Dentadura Denture Depósito Deposit Depressão Depression Desafio Challenge Desejo Desire Desemprego Unemployment Desjejum Breakfast Desperdício Waste Desrespeito Disrespect Destroço Wreck Determinação Determination Deus God Deusa Goddess Diarreia Diarrhea Diet Diet Dificuldade Difficulty Dilema Dilema Dinossauro Dinosaur Discriminação Discrimination Disfarce Disguise Disponibilidade Availability Distribuição Distribuição Distribution Dívida Debt Divisão Division Doença Illness Domingo Sunday Dor Pain Dragão Duração Duração Duration Ecologia Ecology Economista Economist Educação Education Elefante Elefant Eleição Election Electrônica Electronics Eliminação Elimination Elo Link Embaixador Ambassador Embarcação Vessel Emergência Emergency Emoção Emotion Empregado Employee Emprego Job Empresa Company Enciclopédia Encyclopedia Energia Energy Engenheiro Engineer Engrenagem Gear Ensinamento Teaching Ensino Teaching Entendimento Understanding Entulho Rubble Erva Herb Ervilha Pea Escadaria Staircase Excavação Excavation Escola School Escolha Choice Escorpião Scorpion Escravo Slave Escrita Writing Escudo Shield Shield Escultor Sculptor Escuridão Darkness Esperança Hope Espuma Foam Esqueleto Skeleton Esquerda Left Esquilo Squirrel Estatística Statistic Estatura Stature Estatuto Statute Estímulo Stimulus Estoujo Case Estrela do Mar Starfish Estresse Stress Estudante Student Estudio Studio Estudo Study Eternidade Eternity Ética Ethic Etnia Ethnicity Euforia Evento Event Excelência Excellence Excellence Exilio Exile Experimento Experiment Explosão Explosion Extermínio Extermination Extinção Extinction Fabricação Manufacturing Fabricante Manufacture Fábula Fable Fada Fairy Falsidade Falsehood Falta Lack Família Family Fantasia Fantasy Fantasy Fantasma Ghost Faqueiro Cutlery Phase Phase Faxina Cleaning Fazenda Farm Fé Faith Febre Fever Fechadura Fechadura Lock Felicidade Happiness Fêmea Female Fenômeno Fenomenon Férias Vacation Feriado Holiday Ferrovia Ferrovia Railroad Fertilidade Fertility Fibra Fiber Ficha Token Fígado Liver Figura Figure Fim End Fisionomia Physiognomy Physioterapia Physiotherapy Fivella Buckle Flauta Flute Flecha Arrow Flor Flour Fluxo Flow Fonte Source Forno Forno Oven Fortificação Fortification Fortification Fórum Forum Forum Fotografia Photography Fracasso Failure Frango Chicken Fraternidade Fraternity Frequência Frequency Frequency Fronteira Border Fundamento Foundation Foundation Funil Funnel Furo Hole Futuro Future Gaiola Cage Gaivota Seagull Galáxia Galaxy Gancho Hook Gangue Gang Ganho Gain Ganso Goose Garçonete Waitress Garfo Fork Fork Garoa Drizzle Gastrite Gastritis Gato Kate Gavião Hawk Gazela Gazelle Geladeira Refrigerator Geleia Genocídio Genocide Gentileza Kindness Gerador Generator Gerência Management Gesso Plaster Gestão Management Girafa Giraffe Gladiador Gladiator Gladiator Globalização Globalization Globo Globe Glória Glory Gol Goal Golfin Dolphin Gordura Fat Gorilla Gorilla Gota Gota Granizo Hail Gratidão Gratitude Gravidez Pregnancy Grupo Group Guarda-chuva Umbrella Guia Guide Guitar Guitar Habitante Inhabitant Hálito Breath Hambúrguer Hambúrguer Harmonia Harmony Hegemonia Hegemony Hélice Propeller Propeller Hemisfério Hemisphere Herdeiro Air Hero Hero Hibernação Hibernation Hygiene Hygiene Hinduismo Hinduism Hino Hymn Hypnose Hypnosis Hipoteca Mortgage Honestidade Honesty Honra Honor Horizonte Horizon Portelã Mint Hóspede Guest Humanidade Humanity Humildade Humility Ideologia Ideology Idioma Language Idolatria Idolatry Ilha Island Imã Magnate Imensidão Immensity Imitação Imitation Impaciência Impatience Imperatriz Empress Império Empire Improviso Improvisation Impulso Impulse Imunidade Imunidade Imunity Incompetência Incompetence Indecisão Indecision Independência Independence Independence Indice Index Indisciplina Indiscipline Indisposição Indisposition Indivíduo Individual Indústria Industry Insanidade Insanidade Insanity Insegurança Insecurity Inserção Insertion Insistência Insistence Inspeção Inspection Inspection Inspector Inspector Instalação Installation Instinto Instinct Empenych Indigo